O nosso projeto é o FoodSense, é um biosensor que determina o grau de maturação do melão. Este projeto surgiu para ajudar o consumidor na hora de comprar o melão, porque muitas vezes é uma dificuldade nós conseguirmos perceber se o melão está maduro ou não. Desta forma, o nosso biosensor vai ajudar na sustentabilidade, ou seja, o consumidor vai levar para casa o melão ao seu gosto e não o vai desperdiçar e as empresas transformadoras de fruta poderão, desta forma, também utilizar o produto quando está no seu melhor sabor. Foi esta a ideia do nosso projeto. O nosso grupo é constituído por quatro membros, todos estudantes de engenharia alimentar e esperemos que seja uma ideia com o futuro para Ander.